Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para a nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando porque você está no seu canal, o Fanático Vascaíno. Tiago Rodrigues, Anderson Conceição e Yuri vão ficar para 2023 e eu vou explicar porquê, o que leva o Vasco a renovar os contratos desses três atletas, sendo que um deles, pelo menos, foi muito criticado, mas eu vou opinar daqui a pouquinho. E mais, hein? Investimento alto. Investimento pesado. Voivoda é o nome principal da Vasco da Gama Saf. Vou trazer tudo isso depois da vinheta. Então não sai daí que o papo é super rápido. Respira fundo e vem comigo com o Fanático Vascaíno, que só cresce, só cresce. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. É super rápido. Roda a vinheta. Um reclame. Ah, perdão. É, um anúncio. Reclame comercial das antigas, hein? E tamo juntas. Se liga! E aí, viu? Super rápido e rodeia a vinheta e junto o comercial da Easy Mobile. Eu sou embaixador da Easy Mobile. Indico para você. Está aqui o Freedom na edição limitada, nas cores vanila ou cinza. Você pode comprar. Na descrição do nosso vídeo tem aqui o site. Uso o meu cupom, Fábio10, mais legal. Entrega em todo o Brasil. Presentes espetaculares para o fim de ano. Além de headphone, como o Freedom da Easy Mobile, tem smartwatch. E olha, o custo-benefício dos nossos produtos são espetaculares. Melhor linha de acessórios para o seu dia a dia. Smartwatch, Freedom como headphone. Tem outros headphones lá também que você pode comprar. Ou apenas o fone de ouvido. Tem muita opção no nosso site. O Power Bank, aquela bateria. Cabo para você não ficar na mão. Não perca tempo. Easy Mobile. Inovação, tecnologia, tudo ao seu alcance. Inovação para ir mais longe. Go Easy, Go Mobile. Alô, Robson. Alô, Davidson. Tamo junto. Todo o timaço da Easy Mobile. Meu amigo Fábio Albuquerque. Tamo junto, irmão. Bom, vamos falar sobre três renovações que vão acontecer. Vocês viram aí na Thumb. Daqui a pouquinho. Não sei que hora você está vendo o vídeo, mas três da tarde vai rolar uma entrevista coletiva. E eu vou trazer na sequência aqui no nosso canal trechos importantes do CEO Luiz Melo. Que ele vai explicar sobre o planejamento que vai ser feito para a temporada 2023 que já começou. Voivoda é o principal nome. Trouxe isso no café. Existem outros como o Eduardo Codê, o Oda e Helman. Eu conversei com uma pessoa da SAF e perguntei, vem cá, o Jorginho não fica. E aí a pessoa me respondeu o seguinte, é muito sintomático. Perguntei, Jorginho fica para 2023? E a pessoa me respondeu assim, estamos analisando todas as possibilidades. Se ficasse, diria, não, o Jorginho é nosso treinador. Vamos com ele. Então, o Jorginho fez um bom trabalho. Voltou o Vasco à Série A. Mandei mensagem para ele, agradecendo por essa volta. Estou tentando até marcar um podcast com ele. Pode ser que role ainda. Mas ele não vai ficar no Vasco da Gama para a temporada 2023. Voivoda é o nome que agrada, é o principal nome. Mas ele ainda está em disputa com o Fortaleza na Série A. Faltam duas rodadas para acabar a competição, meio de semana e fim de semana. Mas aí, segunda-feira que vem, dia 14, é uma outra história, uma outra conversa. Bom, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Yuri são jogadores que têm cláusulas de renovações automáticas nos seus contratos. Por isso que eles vão renovar com o Vasco. Perguntei ao Luiz Melo ontem, aliás, hoje de manhã, perdão. Hoje de manhã mandei uma mensagem, perguntei, Luiz, vem cá, esses jogadores que estão em contrato com renovações automáticas. Vamos renovar todos. O Vasco não vai brigar, a não ser que o próprio jogador entenda. Não, legal, cumpri a minha missão, vou voar mais alto, vou para um outro lugar, enfim, sei lá. Tem jogador, cada um pensa de uma forma. Um voo alto, para mim, é o Vasco. Na Série A, com investimento milionário, o jogador que o Rueu ouça agora não pode querer sair do Vasco agora. Mas esses três, quando vieram, o Vasco colocou essa cláusula, até porque estava tendo muita dificuldade de trazer jogadores. E em alguns casos, como foram esses três, tinha essa cláusula. Caso o Vasco voltasse à Série A, a renovação seria automática. Então, o Anderson Conceição está nesse caso, o Yuri também, o Thiago Rodrigues. E creio que os três serão importantes para a próxima temporada. Vou dizer mais, eu ficaria com o Edmar também. Eu acho que são jogadores importantes para elenco, para reserva. O Vasco, para mim, tem que trazer um outro goleiro, até disputar com o Thiago, e aí quem for melhor na pré-temporada, que vai ser uma pré-temporada boa, assume a vaga de titular, porque o Thiago começou muito bem. O torcedor esquece, olha as falhas que aconteceram ao longo do caminho, mas ele salvou demais o Vasco, como salvou na última rodada. Inclusive está na seleção, né? Da última rodada. Então, eu acho que seriam caras importantes para o processo de montagem desse elenco para o ano que vem. Alguns jogadores certamente não vão ficar, isso aí já é fato. O Vasco não vai pagar para ficar com o Luiz Henrique, não vai pagar para ficar com o Raniel, por exemplo. Não vai ficar com o Quinteiro. Eu acho que o Quinteiro poderia ficar, mas ele está saindo de férias. Mandei até uma mensagem para ele ontem também. Ele disse que não tem nada resolvido, que a cabeça dele agora é só férias, que é descansar com a família. Mas foi um cara que honrou a camisa do Vasco. Jogou de forma séria, falhou como todo mundo falha, todo ser humano falha, mas nunca, nunca, nunca jogou contra. É um cara que o tempo todo esteve ali com um torcedor, comprou barulho, quando teve aquela confusão estranha no aeroporto, que foram cobrar o Zé Ricardo e o Carlos Brasil, ele foi lá e deu a cara. É um cara que sempre deu a cara. E é um cara relativamente novo. Então, por isso que eu acho que poderia ficar. Como o Danilo Bosa também é outro, que tem uma idade, ele é novo, tem 24 anos. O Quinteiro tem 26, se eu não estou equivocado. Mas, enfim, vamos aguardar esses contratos que terminam, não tem renovações automáticas. Repito, Thiago Rodrigues, Yuri e Anderson Conceição, esses três sim, terão os contratos renovados de forma automática e ficam para o ano que vem. O Alex Teixeira. Muita gente pergunta, pô, Fábio, o Alex vai ficar? A tendência é que não. Porque o Alex veio numa condição para jogar a reta final de Série B, oscilou, não foi o Alex Teixeira que eu esperava e acho que todos esperavam, e o próprio Alex também, porque ele tem muito talento, talvez a pré-temporada fizesse uma diferença, só que é um cara de um salário muito alto e com mercado. Não sei se a 777 vai querer investir num jogador de 32 para 33 anos para o ano que vem. Ah, mas está de olho no Teranjo, tem 28. É uma diferença de 4, 5 anos, né? Então, e mesmo assim não é um objetivo deles contratar jogadores de uma idade assim, avançada, de 26, 27, 28 e em diante. Mas, eles sabem que vão precisar fazer uma mescla com jogadores mais novos. Aliás, falando em jogador mais novo, o Palácios está no Chile, já foi curtir as suas férias, e de lá vem a informação que o Colo-Colo quer o jogador, ok? Existe uma multa contratual, uma multa de rescisão, se ele quiser voltar para o Chile, não tem problema nenhum, boa viagem para ele, mas ele é do Vasco. Então, se ele quiser voltar, não é voltar com duas conversas. Será que no Colo-Colo não tem nenhum jogador que interesse ao Vasco? Tentar fazer uma troca, uma composição? Então, não é fácil o Colo-Colo tirar o Palácio. O Vasco não tem interesse em emprestar ao Palácios. Vender pode acontecer. O que mais, torcedor? Jogadores que estão sob contratos e que aí podem ficar ou serem emprestados. Casos de Zé Santos, Eric. Esses vão ser emprestados. Lucas Oliveira. Jogadores que poucas oportunidades tiveram e são do Vasco. Matheus Barbosa fica para o ano que vem. A base toda fica também. Então, hoje à tarde, a gente vai ter um cenário até mais claro. Mas, de qualquer forma, resumo para você o nosso vídeo. Tiago Rodrigues, Anderson Conceição e Yuri vão renovar os contratos. Automaticamente, como constam nos contratos deles, essa renovação. Essa cláusula, o Vasco voltando à Série A. Alex Teixeira dificilmente fica, pela condição financeira e pela idade já mais avançada. Nenê não é certeza. Não será surpresa se a Vasco da Gama Saf não renovar com ele. Como foi a mesma leitura feita pelo Cruzeiro para o Fábio. O Vasco vai atrás de um goleiro. Vai atrás de dois laterais, para a direita e para a esquerda. Dois zagueiros, um meia, dois atacantes. O Vasco vai recompor esse elenco. Pelo menos 15 jogadores vão deixar o clube. E nessa faixa vão chegar também. Mas nem todos chegam agora, torcedor. Porque essa janela é uma janela mais de recomposição. Tirando o cenário brasileiro e sul-americano em alguns países. Mas, por exemplo, quisermos buscar algum jogador que esteja na Europa. E poder financeiro para isso nós teremos. Somente na metade do ano. Até porque lá podemos perder alguns jovens também para a Europa. Grande abraço, galera. E até mais tarde.